Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje eu vou estar trazendo o vídeo que eu já tinha prometido é a resposta ao vídeo das expectativas da viagem para o Rio de Janeiro. Para quem não viu, eu vou deixar ele aqui, no izinho. Foi um vídeo que eu falei qual seriam as minhas expectativas para a viagem do Rio de Janeiro, né? Eu estava ali ansioso porque tinha muito tempo que eu não voltava para o Rio, então resolvi fazer esse vídeo de expectativas e aí agora vai ser o vídeo resposta, né? Antes de tudo, agradecer aos inscritos, tem subido pra caramba aí no canal o número de inscritos, comentários também bastante, estou respondendo a todo mundo. Vou trazer mais à frente aí o vídeo de respondendo aos comentários, a segunda parte, eu já fiz um, vou deixar também aqui no izinho. E vamos lá, sem mais delongas, os tópicos que eu falei no vídeo de expectativas do Rio foram o seguinte, calor, distância, barra trânsito, segurança pública, pessoas, né? Então, vamos lá, calor. Dei sorte, não tava quente no Rio nessa época que eu fui, tava bem tranquilo e eu dei meio que uma sorte também que eu fugi do frio aqui de Curitiba porque no dia que eu fui pra lá, na semana ficou super frio aqui, chegou a fazer temperatura negativa, teve geada, então quer dizer, eu consegui fugir desse frio extremo aí de Curitiba, que é bacana também, mas é bacana quando a pessoa é turista, quando a pessoa mora aqui direto, às vezes incomoda bastante esse frio. Então, esse calor foi de boa, não tava fazendo calor no Rio quando eu fui, dei sorte, tava até chovendo alguns dias, mas aí fiquei bem de boa. Distâncias e trânsito, né? Assumo que não consegui, não me desloquei muito no Rio, o máximo que eu fui foi a viagem de Araruama, os vídeos até já estão subindo aí da nossa viagem no Rio e da parte de Araruama, foi o mais longe que eu fui, passei pela ponte Rio Niterói, mas assim, não achei o trânsito tão caótico não, até teve um dia lá que eu tive que sair na hora de ir do rush, mais seis horas, consegui sair de boa, não peguei muito engarrafamento, então quer dizer, eu acho que esse do trânsito não achei tão ruim quanto eu tinha na minha cabeça que eu achava que era. Tem os engarrafamentos, tem tudo, mas tava fluindo legal, pelo menos nesses dias que eu fiquei lá, né? Então eu me achei de boa. Pessoas foi assim, no sentido de, falam que aqui o Curitiba é fechado, fato, realmente, e o Carioca é extrovertido, só que eu queria ver se eu ia sentir alguma diferença quanto a isso. Só que eu senti assim, eu achei o Carioca muito mal-humorado dessa vez que eu fui lá. Os serviços, os atendimentos, aqui dão de mil a zero, por exemplo, o Burger King, daqui é exemplar, a gente vai lá, o cara te atende bem, você quer aqui em Curitiba, lá eu senti que o pessoal tava de mal-humor, assim, meio que arrastando, fazendo serviço ruim, né? Então, esse de pessoas, eu não achei assim, o Carioca muito extrovertido, acho que o Carioca tá estressado demais, tá passando por muito problema, então eles vão trabalhar, parece que tem um peso ali, eles tão trabalhando com peso. Então, desse pessoal, esse serviço, eu senti esse clima. E nisso já emendo o outro tópico aqui, que é segurança pública, talvez seja por isso também. Lá você anda no Rio, você sente o clima de insegurança assim, pairando no ar, né? Tá tudo muito estranho. Até nessa época que eu fui, foi autorizado o exército ajudar na patrulha, na rua, segurança nacional, sei lá. Então, quer dizer, apesar de eu não ter visto nada, como sempre, não ter acontecido nada, não é assim, se eu na rua fui assaltado, isso não existe, mas assim, tu sente que tem aquela insegurança, a galera sempre anda no cabreiro, o pessoal não fica olhando o celular direto. Então, quer dizer, esse foi, 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 eu acho que é esse fator que tá influenciando muito as pessoas no Rio, tá todo mundo meio que com muito medo lá. Então, acho que foi isso. E já voltando um pouco aqui no Burger King, foi uma segunda-feira, eu fui na hora de pico, fui pro shopping Tijuca, fui ver um cinema e só tinha dois lugares na sala que eu fui. Isso aqui em Curitiba não acontece nada, assim, nunca, ainda mais numa segunda-feira. Mas aí também porque era o período de férias. E eu até tentei, eu queria fazer, na verdade, três passeios, que era o aquário, o museu do amanhã e o mar. Só que não consegui. Liguei pra lá, o pessoal falou que tava super cheio, época de férias. Então, quer dizer, é, esse foi um dos fatores que me deixaram, assim, meio que incomodado no Rio. Por exemplo, tudo muito cheio, tem muita gente. É, isso realmente me incomodou bastante, porque aqui é mais vazio, o ritmo é mais devagar. Eu vou no shopping aqui, aqui tem muito shopping, então eles não costumam ficar abarrotados, assim, pelo menos não dia de semana. Então, quer dizer, isso foi, foi uma coisa, assim, que me incomodou. E quando eu cheguei no Rio, quando eu desci no Santos de Dumont, fui andando ali do, pelo centro e tudo, eu achei muito feio, eu achei tudo muito feio. Não que aqui seja muito bonito o centro, mas assim, é, eu, a primeira impressão, aquela que tu olha, assim, um ano sem ver, pum, tu viu? Eu achei de cara, muito feio, muito feio, ali, a região do centro do Rio. Isso também me chamou atenção. E serviço de Uber, eu achei muito caro. É, aqui, como eu falei, o Uber é muito barato, é 5 reais, você vai e volta, bem tranquilo. Lá dava, no mínimo, 20 reais pra qualquer lugar que eu queria ir. Então, achei bem, bem caro o serviço de Uber lá, não tá compensando. Então, é, foi isso, assim, mais ou menos, né? Vou, vou deixar, não, vou tentar não deixar o vídeo tão grande. E no outro lá, eu botei nos comentários, as pessoas falaram, ah, cuidado com o celular, cuidado com isso, cuidado com andar na rua. Não tá assim ainda não, galera, tá, tá ruim o Rio, mas, é, não, não, não é esse ponto, não é como falam. Você saiu, tomou um tiro, saiu, foi assaltado, isso não existe. E, continua bonito o Rio, quando a gente voltou já tava esquentando, tava ficando bem quente. E a cidade é bonita, tem os seus problemas, mas, assim, foi de boa. Então, isso foi, foram as respostas, foram as respostas, né, do vídeo, da expectativa do Rio. Teve mais alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, galera. Valeu, um abraço. Tchau.